Valdeci, o sonhador Gente, o bobeiro vem cá, apagou esse fogo Já duas vezes e agora voltou a pegar Nossa, e daqui Eu vim aqui na casa Pra tentar apagar o fogo, mas não Não tem água pra apagar Não tem ninguém na casa A gente fica com dó, né gente, imagina A pessoa perdeu uma casa Mas como é que a gente joga água Se não tem Se não tem água pra jogar Tentou apagar com a enxada Será que afastou da casa? É cansativo, tá? Nossa, e pior que aqui tinha cobra Deus me liga Tem o medo de cobra Bota medo Tentou apagar com a enxada Tentou apagar com a enxada